Vai, oferenda! Brota, oferenda! É mulher, mulher, mulher! É mulher? Será que é minha? Mano, eu não tô reconhecendo não, velho. É gostosa. É peixão, é bonita. Eu quero até olhar de perto agora, que o bagulho ficou diferente. Ai, meu Deus do céu! Já sei que é... É tua, 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 fala, obrigada. Vai babar pra mim. Eita! Tá vindo, hein? Que caralho! Já teve alguma aí de cabelo cacheado? Não, que eu nem recorde. É ela, não acredita. É, não. Tinha mulata! Puta, que pariu. Não tô acreditando, sério. Eu não tô acreditando. É seu? Obrigado, hein? Muito obrigada, Deus. Não é meu ex. É seu? É? É. É ele? Tô chocada real, oficina. Agora é a hora mais esperada do rolê. E aí, Miguel, é sua. Obrigado, senhor, obrigado. Caralho, mano, é ele, velho, é ele. Eu não tô acreditando que é ele, cara. Meu, tremendo, tô muito nervosa. Eu não consigo esconder, eu posso esconder, eu posso esconder, eu posso esconder, meu inimigo. É teu? Eu acho que é o Felipe. Eu acho que é o Felipe. Se for homem, com certeza vai ser meu. Se for mulher, pode ser que seja minha também. Então, aí agora você... Meu Deus do céu! Caralho! Não, não, não. Não, não acredito, Mauro. Tá vindo, hein, jogador? Tá vindo? Tá vindo, hein, jogador? Agora o coração acelerou. Consegue identificar, né? E aí, tá vindo mesmo agora, moleque? Agora os caras vão ficar tensos. Passar a mão na testa, que o chifre vai vir e o coração vai tremer. Puta merda, é minha, peraí. É a tua, Mimi. É a tua? É a tua? Vamos fazer um brindezinho aqui ao nervosismo? Caralho! Vamos ver agora qual vai ser a dela. E o que eu mais temia que chegasse nessa praia, chegou. Tô me sentindo intenso, cara. É o meu, eu sabia que era o meu, mano. Sunga azul. Sunga azul? Não, não, não. É mulher, é mulher. Pelo jeito de andar, Lipe. Eu não acredito. Caralho, amém, senhor. Eu sabia. Vocês querem acabar com a minha vida. Eu acho que é um ex meu que vai chegar. Na verdade, a gente tem um ex meu em comum. Eu, a Dani e a Yasmin, que é amiga dele, na verdade. Não sei se ela já pegou ou não, porque ela pega todo mundo, então pode ser que ela tenha pego. É a certeza. Não, velho. É, a certeza. Ah não, velho. Não! Boa noite!